Em alusão ao Dia Nacional da Adoção Animal, celebrado no dia 4 de outubro, o gabinete do vereador Sargento Vidal realizou um evento para adoção de 40 pets. Quem passou pela Praça Moreira Cabral, na manhã desta segunda-feira, teve a oportunidade de olhar os filhotinhos e ser um tutor, caso se encaixasse nos critérios estabelecidos pelos organizadores da ação. É o Dia Nacional de Adoção de Pets e Sargento Vidal, como defensor da causa, não poderia deixar essa data passar em branco. Por isso organizamos o evento, é o 35º evento de adoção que o Sargento Vidal organiza dentro de Cuiabá. Graças a Deus todos serão adotados hoje, muitas pessoas vieram cedo para pegar o seu pet, a sua alegria para dentro de casa. É muito importante, o gente é muito respeitado que vem do Sargento Vidal, o segmento há 35 anos faz isso. Então assim, nós como presidente da Câmara, como vereador, viemos aqui dar o apoio ao Sargento Vidal, externar a população que faz esse tratamento dos defeitos dos animais. E dizer que tem o nosso respeito, tem o nosso carinho e que tem o presidente aqui para ajudar nessa luta. Porque eu amo os animais e eles são muito, muito bons mesmo para ter sido. Eles são o melhor amigo que um ser humano pode ter, é o amigo. Tanto o gato como o cachorro.